Fala galera, meu nome é Roberto, você está no Time Shock, e hoje a gente vai falar de um assunto que é um bicho papão para muita gente na faculdade, no técnico, mas que não precisa ser tudo isso, o objetivo da aula é ajudar vocês que é sobre tecnologia TTL e CMOS e os tipos de arranjos que vocês têm dentro dos seus chips, principalmente voltados à porta lógica porque isso vai definir algumas coisas, como a gente ainda vai ver nessa aula, que é o fanout, que é a quantidade de outras portas lógicas ou outros componentes que eu posso ter na saída da minha porta lógica, seja ativando em nível lógico alto ou baixo os tipos de carga que eu também posso ativar, então com um simples chip que trabalha em 5V, 12V, você consegue acionar cargas maiores mas depende da tecnologia, e também dependendo da sua aplicação, a tecnologia vai influenciar diretamente na qualidade do seu produto então a aula de hoje é legal porque a gente vai meio que fazer um comparativo, não vai ter cálculo complexo do tipo vai ser bem parecido com a aula anterior então olha só, para a tecnologia dos chips que na aula passada eu mostrei para vocês, como são os chips de porta lógica, o datasheet e tudo mais você vai ter duas tecnologias principais, que vai ser o TTL e vai ser o CMOS o TTL está representado com um componente básico dele aqui na esquerda, que é o transistor bipolar de junção o transistor bipolar de junção, para quem não sabe, ele é como se fosse uma chave muito simples em que aqui essa base, ela seria onde eu venho com o meu dedinho apertar aqui para fechar a minha chave e aí entre o coletor e o emissor, quando eu aperto, eu faço o que? Eu faço o fechamento só que isso ocorre de uma forma eletrônica, não mecânica então na minha base, o que ocorre? Eu tenho que injetar uma corrente aqui e aí a partir de uma certa corrente aqui mínima, para ele começar a conduzir é como se eu fizesse a ligação direta entre o coletor e o emissor, então ele fecha a chave a partir do momento que eu tiro essa corrente mínima para excitar esse componente ele abre aqui, então fica um circuito aberto parecido com uma chave mecânica, só que ela é controlada por corrente então ela é uma chave eletrônica controlada por corrente já para a categoria do CMOS, o principal componente que representa ele são os MOSFETs, tanto do tipo P como do tipo N o MOSFET por sua vez é uma tecnologia mais nova e mais difícil de ser fabricado porém tem algumas vantagens em relação ao transistor bipolar de junção e outras desvantagens o que ocorre nesse caso é que a gente muda os nomes então o que seria a base respectivo, não é a mesma coisa mas seria uma analogia forte, é o gate do MOSFET o SERS seria parecido com o coletor e o DRAM seria parecido com o emissor então é a mesma coisa, uma vez que eu injeto nesse caso uma tensão entre o gate e o DRAM eu vou fazer um bypass aqui ou seja, fechar aqui o circuito entre o SERS e o DRAM então qual que é a diferença do transistor bipolar de junção para o MOSFET? nesse caso ele é acionado por tensão o MOSFET enquanto que no transistor ele é acionado por corrente beleza, e isso vai influenciar em alguns aspectos do nosso chip que é a estabilidade estabilidade eu me refiro, por exemplo, a altas frequências qual transistor que eu consigo, ou qual tecnologia para ser mais exato eu consigo trabalhar em altas frequências? a tecnologia do CMOS acaba ganhando nesse caso porque como é feito por chaveamento via tensão a resposta é muito mais rápida e também não há certos problemas ocasionados devido à instabilidade devido à corrente elétrica então em relação à estabilidade os circuitos CMOS são mais estáveis com relação à velocidade aí nesse caso a gente pode ter uma certa ambiguidade se for velocidade de chaveamento como o transistor bipolar de junção ele tem uma certa velocidade mais rápida que no chaveamento ele ganha porém para altas frequências ou seja, se eu não estiver falando de velocidade nesse tempo de chaveamento assim, de frequências aí o meu CMOS ele vai ganhar porque ele trabalha com frequências muito mais elevadas na ordem de megahertz enquanto que meus TTL eles não conseguem passar dos kilohertz tá bom? em relação à potência de acordo com o arranjo e pela tecnologia do MOSFET como ele não consome tanta corrente na verdade, um MOSFET ideal você não tem corrente aqui do gate você vai ter só a tensão você não vai ter corrente a perda por efeito joule e outros fatores de física de semicondutores é muito menor então em termos de potência ele acaba ganhando o CMOS então a potência consumida é muito pequena isso quer dizer que aplicações com TTL normalmente vão exigir arrefecimento externo então você vai precisar ter um dissipador de calor ali um cooler, refrigerante dependendo do que você estiver fazendo já o CMOS dificilmente você vai precisar de algum arrefecimento externo para aplicações simples tá bom? com relação a níveis de tensão e corrente níveis de tensão e corrente é muito interessante porque é o seguinte se você for trabalhar com a família do TTL ele possui uma faixa maior para você trabalhar tá? em relação ao CMOS que a faixa dele é mais estreita porém ele é mais estável em relação a essa faixa então como eu disse o CMOS ele é mais estável então você pode ter ali valores mais fixos que eles exigem uma faixa mais estreita e isso garante confiabilidade para o seu sistema porém caso você erre ou ocorra algum defeito ali no seu sistema que fuja dessa faixa você perde o seu CI ele queima muito mais fácil tá? então tem essas de vantagem e barra desvantagem tá? com relação a custo realmente CMOS o custo dele é muito maior em relação ao TTL isso é visto não em escala digamos assim de chip como porta lógica coisa pequena é mais para processador se você for pregar um processador você vai ver que hoje em dia a tecnologia CMOS é muito mais caro tá? e com relação a integração quando eu falo integração não é capacidade de ligar um no outro é capacidade de você conseguir juntar a quantidade de transistores internos ou de MOSFETs internos para gerar um chip maior e com isso maior a quantidade de processamento em relação a integração o CMOS ele ganha de lavado ele foi desenvolvido justamente para isso para você aumentar o seu poder de integração só que você perde um pouco na velocidade de chaveamento por causa disso entende? mas você apesar disso você consegue trabalhar com frequências muito mais elevadas então tem essas pequenas vantagens e desvantagens de cada um para nossas aplicações em circuitos digitais ah, dane-se usa o que tiver o que foi mais barato essa é a verdade porque a gente está fazendo aplicações que não são voltadas a microcontroladores a gente faz aplicações que em tempos dá ordem de milissegundos ali micro mas se você for ver a aplicação aqui é na ordem de nanosegundos entende? então esses componentes aqui você escolhe em TTL ou CMOS tanto faz para as aplicações mais simples se você for ser um projetista de circuitos integrados aí é a parte de eletrônica não é a parte de sistemas digitais se você for desenvolver um microcontrolador aí é outra matéria aí sim você tem que fazer a escolha correta entre um e entre o outro mas a tendência é que no futuro a gente só trabalhe com CMOS tá bom? bem aí dada essa explicação nós temos três tipos de arranjo que eles são bem famosos na área da eletrônica e eles determinam nas famílias TTL ou CMOS o que vai ocorrer certo? que são os arranjos totem polo os arranjos coletor aberto mais comum esse daqui para TTL tá bom? mas também existe lá para o CMOS só que é com outro nome tá? e tem o tristate esse daqui é o mais famoso de tudo o que que acontece? por que que eu disse que ele vai identificar como vai funcionar a coisa toda? porque é o seguinte cada um deles vai envolver um tipo de tecnologia normalmente eles foram criados com o TTL porque a tecnologia TTL é mais antiga tá? depois foi adaptado para o CMOS e a gente vai fazer o estudo baseado no TTL mas para o CMOS é a mesma analogia tá? só que aí a eletrônica fica mais difícil e não é o foco da aula tá? importante a gente entender esses métodos para que você olhe no datasheet e veja a aplicação o totem pole ele tem uma configuração que você vai trabalhar com uma corrente pequena tá? isso a gente viu na aula passada naquele datasheet que você viu que as correntes que ele trabalhava eram muito pequenas poxa a corrente de acionamento nível lógico alto de 4 miliamperes meu isso daí você não liga nada entende? já com o coletor aberto a vantagem dele é que a sua corrente ela sobe bastante então você pode trabalhar com cargas elevadas a diferença tá que esse bichinho aqui ele vai esquentar pra caramba então você vai ter que trabalhar com arrefecimento com ele por isso que às vezes aplicações mais simples que você tem que trabalhar mais com sistemas digitais e lá na frente você vai acionar uma carga você não tá trabalhando com o chip diretamente ele acionando uma carga ali esse chip não tá fazendo a interface de controle pra potência ele diz você pode trabalhar com o totem pole porque ele vai conseguir uma temperatura bem menor já nesse caso aqui do coletor aberto você tá trabalhando com o seu CI como interface de potência então ele vai estar atuando diretamente na carga então a temperatura ela vai subir bastante então tem que tomar esses cuidados tem também algumas outras vantagens em relação a arranjos que você pode ver em livros e outras coisas mas particularmente eu acho que isso é gambiarra porque não tem necessidade que é o seguinte imagina só você pega um chip aqui uma porta end por exemplo aí tem um circuito que você quer que ele seja tanto a entrada como saída então aqui você estaria enviando na entrada de um só que você tem que fazer o que? por exemplo vamos supor que seja uma note aqui só que essa note ora também você tem que permitir que ela pegue esse sinal e saia então você vai ter um fluxo bidirecional de corrente ora ele vai pra um lado e da hora ele vai pro outro o que a gente viu é que a gente jamais em hipótese alguma pode ligar duas saídas de portas lógicas juntas só que tem um problema que a gente enfrentou a humanidade enfrentou na virada do século que é o seguinte como é que eu vou ter um componente com um microcontrolador por exemplo representado por um chipzinho assim um invólucro qualquer ele vai ter um pino e ora ele pode fazer a leitura de um dado e ora ele pode enviar um dado como é que eu faço isso? existem certos arranjos no coletor aberto que você pode permitir que duas portas lógicas elas se liguem na mesma saída desde que tem um resistor aqui fazendo um resistor que a gente chama de pull up ligado no VCC isso daí de certa forma é uma gambiarra inventada porque a solução definitiva pra evitar isso esse tipo de arranjo foi o tristate então nem vou dar foco nesse negócio do coletor aberto pra essa aplicação que é gambiarra não é a minha opinião mas é a minha opinião o tristate ele já é uma tecnologia em que você pode ter uma porta lógica e aí ela vai ter um terceiro pino que vai sair dela então você vai ter o pino de saída você vai ter os pinos de entrada dela por exemplo a entrada 1 e a entrada 2 e aí você vai ter um outro pino que é o de tristate esse pino de tristate quando ele estiver em nível lógico alto é como se você falasse assim pode funcionar se ele estivesse em nível lógico baixo é como se eu não estivesse funcionando com a porta lógica é como se não tivesse o pino ali então isso é uma sacada genial porque se eu tivesse um miccontrolador aqui com um único pino na entrada dele aqui num único pino certo? ele pode ter ora a entrada sendo lida porque a saída eu desabilitei e ora ele pode estar enviando sinal porque a entrada eu desabilitei tá bom? então é pra isso que serve o tristate dada essa breve explicação vamos entender um pouquinho melhor como eles funcionam o Totempole ele não é todo esse arranjo aqui isso daqui é uma imagem normalmente de uma porta lógica que é retirada de livros eu não lembro certinho de cabeça qual que é esse e aí você vê que você vai ter as entradas aqui e você vai ter a saída a questão é que o arranjo de Totempole é esse negócio aqui é quando você tem em cascata dois transistores e aí tem esse diodo aqui de proteção então nessa configuração você vai ter os transistores certo? em cascata tem esse diodo de proteção e o que vai ocorrer é que na hora que eu quiser que tenha nível lógico alto na minha saída ou seja eu vou estar fazendo em relação a referência ou seja o terra que é esse negócio aqui então quando eu quero que tenha entre a minha saída e o terra nível lógico alto por exemplo 5 volts já que a minha alimentação aqui é 5 volts o que eu tenho que fazer? eu tenho que abrir esse transistor aqui então uma vez que eu abrir esse transistor eu estou analisando esse nó aqui e esse nó em relação a referência ele está tendo 5 volts uma vez que eu estou mantendo 5 volts em relação a referência onde é que está o nó com essa tensão de 5 volts? esse nó ele está aqui só que se a gente for repassar considerando que já que o meu diodo ele está em aberto já que eu não tenho nada ligando aqui para dar diferença de potencial nele então esse nó aqui dá a saída do seu emissor que vai do transistor que vai estar com 5 volts qual que é o problema disso? o grande problema é que se ele está em 5 volts se eu fosse ligar em um outro circuito por exemplo uma resistência aqui fora certo? e levar a 0 volts o que vai ocorrer é que eu vou ter que ter uma corrente circulando por aqui certo? só que normalmente se eu tiver só essa corrente circulando por um resistor beleza não tem problema mas pode acontecer de eu estar fazendo um arranjo entre outra porta lógica e o que vai ter aqui não é uma resistência o que vai ter aqui é um outro transistor certo? e aí qual que vai ser? vai ser em relação a base você vai estar ligando na base dele e o emissor com o coletor o que acontece é que essa corrente vai vir por aqui vai passar pela base vai chavear e ele normalmente vai estar em que ligação? opa ligação aqui com o terra diretamente então você está praticamente fazendo um curto porque olha só a resistência que está limitando sua corrente então dessa forma o que vai acontecer? você vai tentar garantir 5 volts aqui você não vai conseguir porque você vai estar gerando um curto diretamente entre os 5 volts que está sendo enxergado nesse nó com o zero que ele está sendo repercutido praticamente aqui na base lógico a análise que eu estou fazendo aqui é coxambrada pra caramba mas assim é uma forma de você entender que você vai estar meio que fechando um curto circuito ali e a corrente vai estar subindo muito então você não vai estar conseguindo manter certinho o nível lógico alto que você quer então esse tipo de arranjo ele tem todo um circuito por trás dele ele não permite a passagem de altas correntes tá bom? se você quiser um nível lógico baixo o que você tem que fazer? você tem que conduzir esse transistor então ele vai fechar aqui diretamente com o terra o problema que você tem que tomar cuidado é que se você tiver uma resistência baixa aqui com relação a uma alimentação você praticamente vai estar passando uma corrente muito alta então perceba o problema desse circuito é ligar em grandes quantidades com outros tipos de circuito que tem uma baixa impedância ou resistência de entrada por isso que ele trabalha com correntes muito baixas tá? no data sheet a gente viu realmente ele trabalha com correntes saídas muito baixas ah, mas ele tem uma corrente curto-circuito alta sim, esse bichinho aqui o transistor bipolar de junção ele é parrudo ele aguenta esse daí ele é experiência própria ele aguenta o MOSFET já não aguenta tanto por assim dizer nesse vocabulário informal ele queima com muita mais facilidade o MOSFET por isso que arranjos em totem pole tem que ter muito cuidado porque se você estiver trabalhando com TTL tá, você pode até ali dar uma sobrecarga no chip ele pode até sobreviver com o CEMO você vai perder o chip com certeza tá? então esse tipo de tecnologia ele é mais antigo é utilizado ainda? é utilizado a gente utiliza o CIS inclusive diretamente com totem pole ligando saídas aqui de resistores com LEDs passando aqui 20 miliamperes sendo que era só para passar tipo 4 miliamperes tá, tudo bem acontece isso a gente utiliza para estudo prático mas quando a gente for fazer um trabalho mesmo não pode quando a gente for fazer um projeto não pode tem que utilizar um arranjo de forma em cascata que vê outros tipos de CIS que vão ali se rearranjar certinho para não extrapolar essa corrente tá bom? para suprimir esse problema da carga então por exemplo nossa eu tenho uma carga e eu quero fazer o acionamento dela com esse CIS então a gente tem um outro tipo de arranjo que é o de coletor em aberto perceba então a galera que percebeu que ia dar pau você utilizar para acionar cargas esse tipo de porta lógica apesar dele funcionar bem na prática você vê que você não consegue gerenciar cargas etc e isso é um problema ainda mais com a interface entre eletrônica e potência eles pensaram o seguinte poxa esse CI aqui esse transistor aqui tudo esse aglomerado de componentes são eles os problemas assim dessa forma você vai ter que passar uma corrente por ali então vamos eliminar isso e só vamos deixar esse transistor aqui de baixo olha só ele vai estar em aberto a gente ganha um problema com isso qual que é o problema? minha saída não tem referência olha isso daqui você tá com um nó aqui sem referência nenhuma só que a gente ganha uma grande vantagem porque se eu quiser referência simples eu coloco uma fonte de alimentação aqui representada aqui ó vou pintar de azul tá representado por 5 volts por exemplo que é a mesma tensão de alimentação daqui você liga um resistor certo? pra limitar a corrente e aí você vem aqui e liga nesse pino de saída de referência então olha que interessante uma vez que eu fizer as configurações aqui de entrada por exemplo a chave A se eu quiser mandar nível lógico alto aqui na minha saída basta que eu faça o que? eu abra esse circuito aqui certo? então uma vez que ele fica aberto o que que vai ocorrer? eu vou ter só lógico a minha tensão de saída ela vai estar sempre em relação a referência do circuito que é o mesmo tá? do seu chip pra sua carga sempre tem que estar ligado na mesma referência tá? senão não funciona então o que que você vai ter? você vai ter a sua referência aqui e o seu pino de saída ele vai estar fazendo uma referência entre um valor de tensão aqui nesse nó que eu não sei e a referência do seu circuito só que quem que tá mandando aqui tensão pra sua referência não é mais essa tensão aqui que vai alimentar o chip passa por todo o circuito eletrônico interno torra tudo e sai não essa corrente agora ela só é limitada por esse resistor que tá externo ao circuito e esse resistor aqui que muitas vezes pode ser a nossa carga inclusive ele pode ser de potência e ele pode ter valores altos pra suportar correntes altas então olha só você pode você transfere praticamente toda a corrente que circulava por aqui dentro do circuito pra uma corrente que circula fora dele e você mantém o nível lógico alto porque quando esse CI aqui ele está aberto ou seja ele não está fazendo uma ligação aqui com o terra eu vou ter que esse 5 volts ele vai ser transferido pra esse nó e aí se você tiver ligado uma outra carga aqui por exemplo que seria a sua carga de potência por exemplo você vai ter 5 volts vindo da alimentação em referência com o zero que está aqui da sua tensão em comum e a sua carga aqui sendo alimentada certo? e aí toda a corrente que vem ela sai diretamente da sua fonte externa não passa pelo seu circuito mas ele serviu sim pra quê? pra indicar ou abre esse transistor aqui porque eu quero que agora minha referência não seja mais zero volts que está dando aqui na alimentação eu quero que ela seja 5 volts vindo da fonte porém vou apagar aqui pra vocês porém a partir do momento que eu faço a ligação aqui eu falo eu quero que minha referência aqui seja o zero volts ou seja eu quero ir pra nível lógico baixo eu faço o que? eu fecho esse circuito aqui ele lê a tensão de referência ou seja vai ser zero volts aqui nesse ponto esse ponto aqui ele vai estar protegido porque tem um resistor aqui em relação à alimentação certo? esse resistor de pull up e aí vai ter a sua carga aqui externa e essa carga vai estar ligada aonde? na referência quando você tem a mesma referência no circuito você vai estar falando pro seu sistema opa não tem circulação de corrente por aqui por quê? porque é zero volts aqui e é zero volts aqui então olha só que legal você praticamente eliminou uma parte do seu circuito de porta lógica criou o problema de você perder a referência então toda vez que você estiver trabalhando com um chip e ele estiver escrito no datasheet coletor aberto você não pode se esquecer de colocar um resistor que vai estar indicado inclusive a uma faixa de valores no datasheet e uma tensão de alimentação no pino respectiva saída porque é esse resistor junto com essa alimentação que vai indicar opa quando você fizer a combinação de entrada que faça com que esse circuito aqui abra ele vai indicar cinco volts e quando você fizer a configuração de entrada que faça com que esse circuito aqui ele feche ele vai indicar zero volts só que essa indicação vai ser baseada no que? nessa relação fonte resistência que externa ao circuito e não mais interna ao circuito então com isso eu consigo a circulação de correntes muito maiores pela minha carga por isso ele é chamado de coletor aberto porque é essa parte do coletor transistor que fica em aberto estado indefinido tá bom? aí agora a gente vai falar de quem? vamos falar do tristate vamos lá o chamado tristate ou free state eu vou ser bem sincero com vocês gente cada literatura tem um nome diferente cada professor fala de um nome diferente eu acho sim que foi erro de tradução entre tristate desse daqui pra esse eu não sei acontece mas eu acho que é um erro de tradução quem souber deixa no comentário mas você vai encontrar das duas formas tá bom? não vamos criticar o que acontece ele surgiu como uma forma de falar o seguinte poxa eu tenho uma porta como eu já expliquei pra vocês uma porta lógica que qualquer vamos supor que é uma ent aí eu quero ter as minhas entradinhas aqui A e B e eu quero ter a minha saídinha C só que por algum motivo eu tenho por exemplo uma transmissão de dados que passa aqui por um barramento e o barramento é um fio tá gente e esse mesmo fio ele tá compartilhando a saída com uma outra porta lógica AND por exemplo e aí ele tem a entrada C e D aqui e aí deixa eu mudar o nome só pra não errar ele vai ter as entradas A2 e B2 e a saída C2 por exemplo e aí ora eu quero mandar dados por esse e ora eu quero mandar dados por esse o problema é que eu tô ligando a saída dos dois iguais no mesmo barramento e isso vai dar um pequeno BO porque a hora que isso daqui for 0 e isso daqui for 1 quer dizer que eu vou estar ligando 5 volts aqui diretamente com 0 volts daqui eu vou fechar um circuito vou queimar tudo então surgiu-se esse dispositivo que é o 3-State que é realmente como se fosse um terceiro estado um estado de vamos dizer assim morto vivo já brincaram de morto vivo? é mais ou menos a mesma coisa na hora que eu vou lá e injeto uma corrente aqui na minha base desse transistor ele vai fechar o circuito então é como se eu estivesse vivo porque a hora que eu quiser dar o sinal pra cá basta eu injetar a corrente de sinal aqui que ela pode ser em nível alto ou em nível baixo então se eu não injetar nenhuma corrente o que vai acontecer com essa saída? ele vai enxergar esses 5 volts aqui e ele vai falar assim 5 volts nível lógico alto por sua vez se eu injetar essa corrente aqui ele vai chavear aqui e vai ver 0 volts aqui da referência ou seja nível lógico baixo tá bom? agora olha só o que vai acontecer se eu pegar e não chavear esse circuito aqui ou não injetar a corrente aqui na base dele ele vai ficar em aberto certo? então se ele está em aberto aqui eu não tenho referência aqui nessa minha saída e eu estou além disso isolando essa parte aqui esse circuito aqui eu estou isolando dessa minha alimentação aqui então é como se eu falasse morto ou seja não funciona esse é o tristate então tome um certo cuidado porque parece muito que o totem pole mas não é bem isso é baseado na arquitetura só que esse pino aqui ele é o da entrada do seu sistema digital por exemplo a entrada A a entrada B etc esse daqui vai ser o seu controle tá? e aí o seu controle nossa ficou mal desenhado o seu controle ele diz a hora que ó nível lógico alto é pra funcionar o CI nível lógico baixo não é pra funcionar o CI tá bom? então é assim que vai funcionar o tristate você normalmente vou fazer aqui um exemplo simples tá? mas você sempre vai encontrar ele assim por exemplo uma porta lógica qualquer pode ser uma notch pode ser uma OR etc e você vai ver aqui uma bolinha e um pino aqui ou diretamente ligado aqui um pino quando tiver a bolinha quer dizer que ele está trabalhando com lógica inversa ou seja 0V vai acionar o chip vai ligar ele e 5V nível lógico alto qualquer vai desabilitar o chip nesse outro caso aqui você vai ter a sua porta notch por exemplo vai ter a entrada A e a saída se fosse uma notch aqui A barrado e aqui você vai ter a entrada do seu tristate só que como não só está o fio direto ele é aquela lógica normal convencional que a gente adota nível lógico alto vai ligar nível lógico baixo vai desligar o seu chip tá bom? então é assim que funciona o tristate ele é muito importante principalmente na parte de microcontrolador pra quem estuda essa parte de arquitetura e tudo mais ele é bem utilizado e ele é necessário inclusive pra você fazer as portas do microcontrolador como eu já dei uma pincelada nessa aula tá bom? bem aproveitando que a gente está falando sobre corrente capacidade de sair e tudo mais vamos dar uma pincelada na parte de fanout o conceito de fanout ele é muito importante e ele é bem simples de entender tá? eu falei que ia ter algumas contas mas é coisa simples tá gente? é o seguinte você tem um chip vamos supor que eu estou trabalhando com uma end e inclusive a gente viu essas grandezas na aula passada que é a corrente de saída em nível lógico baixo e a corrente de entrada em nível lógico baixo e a corrente de saída em nível lógico alto e a corrente de entrada em nível lógico alto isso significa o que? se eu tiver uma end aqui e ela está fornecendo corrente para as minhas outras portas lógicas baseado no nível lógico poxa se eu tiver nível lógico baixo na saída dessa vai estar entrando nível lógico baixo na entrada das outras portas lógicas a mesma coisa se for nível lógico alto na saída vai estar entrando nível lógico alto na entrada das outras portas lógicas tá? considerando que você está ligando então apenas um pino de cada porta lógica de entrada na sua saída da porta lógica principal que está fornecendo corrente para as outras tá? então você pode descobrir o fanout o fanout é a quantidade então de chips que você pode ligar na saída da sua porta lógica que fornece corrente então olha só você vai ter uma diferença da quantidade de chips quando tiver em nível lógico alto e quando tiver em nível lógico baixo na sua saída que é esse nó aqui de derivação da saída para a entrada dos outros então perceba basta eu só fazer uma divisão simples poxa se a minha corrente de saída em nível lógico baixo máxima é 16 mA ou seja esse chip aqui ele está fornecendo 16 mA para esses chips aqui e esses chips aqui eles tem cada um uma corrente de entrada em nível lógico baixo de 16 mA qualquer quantidade de chips é fazer uma divisão simples então 16 sobre 1,6 porque eu estou trabalhando em mA então eu vou manter da unidade dá 10 ou seja eu posso ligar em cascata aqui na saída desse meu chip principal outras 10 portas lógicas desse mesmo modelo eu estou considerando o mesmo modelo para ter essa corrente desde que eu esteja ligando apenas um pino se eu fizer aqui a interligação de outros pinos então tecnicamente você vai ter metade 5 portas lógicas caso eu queira ligar mais eu tenho que fazer o que? eu tenho que adicionar um buffer aqui nesse nó então eu teria aqui minha porta lógica adicionaria um buffer de corrente e aí eu vou passando para as minhas outras portas lógicas tá bom? então isso daí é um termômetro vamos assim dizer para você saber quanto que você tem que usar um buffer no seu circuito qual que é o máximo de corrente etc você pode me perguntar agora ah Roberto mas e se tiverem seis diferentes aqui se um for por exemplo aqui for um notch aqui for um menor e aí? e aí que você vai ter que olhar para cada um deles a corrente de entrada em nível lógico baixo e ir somando até você ver o máximo aqui que dá a corrente de nível lógico baixo na saída do seu circuito está fornecendo corrente tá bom? então é um trabalho mais manual normalmente o fanout ele indica para a gente se o nosso circuito ele tem uma boa fornecimento de corrente ou não tá bom? e a mesma coisa vai ser para quando estiver em nível lógico alto então eu tenho o fanout para nível lógico baixo e para nível lógico alto poxa se eu estiver mandando nível lógico alto na saída aqui ou seja corrente de saída em nível lógico alto 0,4 miliamperes 0,4 miliamperes é a mesma coisa que 400 microamperes tá gente? dividido pela sua corrente de entrada em nível lógico alto ou seja quanto que está entrando de corrente em cada chipzinho aqui então vai ser sobre 40 microamperes então você vai ter no final que essa divisão dá 10 também ou seja eu posso ligar 10 chips em cascata sim quando eu estiver acionando a saída em nível lógico alto normalmente bate tá? a saída em nível lógico bate com nível lógico baixo com a saída em nível lógico alto às vezes não tá? tem que olhar sempre o datasheet e para finalizar a aula vamos fechar com chave de ouro relembrando o dispositivo Chime Trigger que ele é muito importante e agora a gente vai dar um foco um pouco mais especial nele tá? o Chime Trigger sempre que vocês puderem e tiverem a possibilidade não são todos os chips que tem optem por ele por quê? ele é um componente como vocês podem ver aqui que nada mais é do que um comparador colocado na entrada do seu chip do seu da sua porta lógica por que um comparador? porque o comparador ele vai delimitar certinho a hora que está o nível lógico alto e a hora que está o nível lógico baixo porque ele por meio de comparação ora ele deixa a saída em nível lógico alto quando um valor aqui VI é aplicado e pela relação de comparação eu não vou entrar em detalhes no comparador a gente vai ver amplificadores operacionais e circuitos elétricos mas saiba que uma hora quando ele é setado para ter uma determinada tensão na entrada ele vai identificar aquela tensão em relação com a referência que ele está tendo e ele vai falar opa vai para nível lógico alto se não se aquele valor não obteve ele fala assim vai para nível lógico baixo e com isso ele consegue reter uma certa memória ali indicando certinho a divisão entre níveis lógicos lógico que um Schmittrigger ele é mais complexo do que isso daqui isso daqui é só um esboço representativo você vai ver o gráfico do Schmittrigger aqui esse tipo de gráfico quadrado que é uma curva de esterese curva de esterese gente isso daí é visto em máquinas elétricas nem vou entrar no detalhe para não confundir vocês mas o importante é que não é difícil você analisar esse gráfico olha só acompanha aqui o ponteiro do mouse se você tiver você tem o gráfico de tensão de saída por tensão de entrada tá bom conforme a sua tensão de entrada ela vem subindo até ela passar de um limiar que é dado por esse NSR que é um nome qualquer que o cara deu vamos chamar de limiar positivo e esse daqui de limiar negativo se você está num limiar aqui na hora que ele chega no limiar positivo de tensão de entrada ele automaticamente identifica isso e fala opa minha tensão de saída ela tem que ser nível lógico alto porque ela passou desse limiar então ela subiu e aí o que acontece você pode continuar mantendo a sua tensão subindo e ela vai se manter aqui para esse outro lado desenhar aqui com a caneta você apesar de estar subindo a sua tensão de entrada ela sua tensão de saída aqui no eixo Y ela se estagnou mas em nível lógico alto porém perceba o seguinte se eu estou pegando a minha tensão de entrada eu estou diminuindo ou seja eu estou vindo para a esquerda vai chegar uma hora que ele vai passar pelo limiar quando ele passar pelo limiar de menos opa ele cai com tudo e identifica que a minha tensão de saída não pode ser mais positiva agora ela tem que ser negativa e mesmo que você continue abaixando sua tensão de entrada a sua tensão de saída ela vai se manter naquele limiar de tensão negativa que foi determinado e essa tensão positiva e negativa a gente pode traduzir como os níveis lógicos nível lógico alto e nível lógico baixo então essa curva de esterese ela representa isso vê ela não é difícil tá bom é só confunde um pouquinho porque está eixo tensão por tensão tá bom então isso traduzindo num gráfico de porta lógica significaria o que? poxa eu posso estar com um sinal que ele pode estar variando aí ele vai variando aqui e etc só que minha porta lógica na hora que ela estiver lendo certos valores certo? então vamos supor aqui que eu tenho duas faixas de valores se eu falar aqui esse é o meu valor limiar positivo esse daqui é o meu limiar negativo toda vez que eu tiver uma tensão abaixo desse valor aqui na entrada a minha saída ela vai falar o que? opa é nível lógico baixo toda vez que eu tiver uma tensão acima desse valor aqui minha saída vai ser nível lógico alto e tudo que tiver aqui no meio apesar de ser o estado indefinido como a gente viu no datasheet da aula passada apesar dele ter o estado indefinido o que ele vai falar? opa já que eu estou por exemplo em nível lógico baixo na minha saída quer dizer que minha entrada estava em nível lógico baixo como eu ainda não identifiquei um limiar de tensão positiva se eu estava lendo nível lógico baixo se mantém até eu encontrar o limiar de tensão positiva que é o que reflete aqui no gráfico eu estava com uma tensão menor do que o limiar positivo aqui na entrada enquanto não passou desse limiar ele não foi para nível nível lógico alto e vice-versa apesar de essa faixa ser indefinida você consegue assumir um estado bem definido na sua saída então é por isso que o Steam Trigger ele tem essa vantagem mesmo que você tenha um problema ali de falar puxa na transição entre passado de nível lógico alto para nível lógico baixo na minha entrada eu posso estar ali entre o limiar positivo e o limiar negativo vou acabar passando então meu chip pode ter um problema ali de não identificar o nível lógico e acabar dando defeito com o dispositivo Steam Trigger você elimina qualquer tipo de problema vinculado a isso por isso sempre optem por esse tipo de dispositivo espero que a aula tenha ajudado se você tiver alguma dúvida deixe no comentário muito obrigado até a próxima aula